A gente tem culpa, ela veio escondida, foi ato dela, eu perguntei mil vezes pra ela, ela falou que os pais dela tinham deixado, que o irmão dela tinha deixado, e o pior é que ela jurou pela nossa amizade que os pais dela tinham deixado, ela não deixou, daí não deixou ela ver escondida, ela falou trouxa. É Ana Júlia, hoje é dia de trollagem, eu fui animada em uma mão, fala aí meus amigos, eu sou Edson Ruiz, e esse é mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu tô aqui com a Ana, porque a gente vai fazer uma trollagem, e é o seguinte, hoje a gente tá aqui na praia, não dá pra ver, mas o mar tá bem aqui na minha frente, confie, ele tá aqui na minha frente. E o seguinte, você sabe que os meninos, eles falam muita merda, porque é normal, normal, menino não, é normal gente, eu acho que é normal, até eu falo merda, tipo naturalmente assim, mas os meninos, eles falam mais, eles falam mais de mulher, e eu quero muito ver o Vini falando alguma coisa, eu quero muito ver, você vai com a Adriana falar alguma coisa? Não sei. Você tá atendendo alguma coisa com a Adriana ou não? Não. E o... Não. E o irmão do Vini? Não. O irmão do Vini é um anel, tipo muito, você e o irmão do Vini, confesso, confesso isso pra você, que vocês são um casal muito bonito. Ah, que vergonha, sai fora. Para de ser isso, juro. Mas é o seguinte, gente, ó, eu tô pensando em fazer uma trollagem com os meninos, que é o seguinte, gente, o que que eu pensei aqui na minha cabecinha de vento? Eu pensei espionar os meninos. Mas é onde? É, é onde, porque o armário dele, gente, é todo aberto, não tem porta pra fechar. Você vai ser um closet. Exatamente. Só que aí eu vi que dá pra colocar um monte de roupa em cima de mente, um monte de coberta. Exatamente. Só fala me bate, porque são alianças. É, tá todo mundo aqui na sala, gente. E eu decidi fazer isso do nada, entende? E eu tô muito animada, porque eu quero ver muito a reação dos meninos, entende? Eu vou fazer o seguinte. Fala. Eu vou levar eles lá pro quarto. Isso, é melhor. Fico um pouco lá, daí depois eu já vazo pra ficar mais entre meninos. Perfeito, é isso. Mas é isso, galera. Espero muito que vocês vão gostar desse vídeo. Eu quero muito ver o que o Vini vai falar, porque eu e o Vini, a gente não tá junto. Mas eu quero saber se o Vini, ele fala alguma coisa de mim. E eu sei que a galera tá um pouquinho chateada comigo, porque eu vim pra cá escondido, então tá um clima meio chato comigo, entende? Será que eles vão comentar sobre isso? Não sei, mas se comentar, eu quero ouvir. Eu vou puxar ela assim. Você puxa? Tá perfeito. É isso, gente. Bora arrumar as coisas. E você já puxa eles? Vamos. Vamos falar aqui, vamos no banheiro, porque tem um banheiro só de baixo, é o banheiro deles. Então a gente vai fazer o seguinte, eu já vou deitar lá no armário, já vou me posicionar tudo. Nisso, a Ana Júlia já vai chamar os meninos e a nós. Ô, Zé, vamos ali no banheiro aqui de baixo, mais fácil. Tá, vamos. Nossa, eu tô com uma dor de barriga, cara. Não sei o que a gente pode. Gente, é o seguinte, eu tava pensando, eu tava pensando me esconder aqui, ó. Aqui, a Ana Júlia, tem umas cobertas aqui. Perfeito, é isso mesmo. Eu vou sentar aqui. Ai, meu Deus, tô com medo de quebrar isso aqui. Não vai quebrar, não. Vai, vai. Vai, bota as cobertas aqui. Meu Deus, cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? Tira esse almoço. Vai, Letícia. Ai, Ana tá me montando aqui, pá. Só quero que apareça, tipo, o celular, só. Vou ficar assim, daí quando você virar, você consegue. Tá. Só que desliga o flash, louca. Tem que desligar? Desliga, por causa que eu vou acender a luz quando estiver aqui. É, pode sim, então. Vai, então. Vou desligar o flash. Gente, já tirei o flash aqui. Eu acho que tá tudo certo, Ana Júlia. Aham. Tá. E não mexe muito, tá? Tá, não posso mexer em... Olha, eu não posso te mexer em nada. Tá muito escuro aqui, tenta ver. Não, tá bom. Deixa eu sair, sair, sair. Mas é isso. Chama lá os meninos já, tipo, agora. Tipo, literalmente, Ana, já chama eles. Tá. Vai lá. Ai, eu quero dormir, véi. Ai, que soninho gostoso. Os meninos já tão vindo pra cá. A gente precisa conversar, mas não tem um negócio sobre a lei. Ah, eu não quero nem que você fale, gente. Mentira. Não. A senhora é louca. A senhora é maluca. Muito bem. Ai, eu acho que você não sabe. Tipo, eu acho que a gente tem que atender pra ela, Tia. Se a gente não ajudar, meu, tem o que nós faz, não. Que a Letícia não tem cabeça. Ah, eu não ouvi isso, não. Não, eu acho. Ela não pensa. Ah, eu acho que o papo fala disso. É, eu gosto de conversar, né? A mãe dela, o que a mãe dela deve estar pensando agora? Então, tipo, sabe que vai roubar alguma coisa? Mano, eu já menitei, eu já não quero mais tocar no assunto, não. Já parei que tinha que falar pra ela, já parei que se der merda. Eu não quero ninguém vindo falar abobrinha pra mim. Porque é sempre assim. Porque ela não tinha nada a ver e sobrou pra mim, então. É, o 20 menino tá muito bravo comigo. Muito, muito. Não vai chorar pra você, nego? Eu tenho certeza que vai sobrar pra você. Vai sobrar pra você, nego. Vai sobrar pra mim, vai ouvir agora dessa vez. Eu vou ficar ouvindo toda vez isso, falar na minha cabeça. E eu tô com medo também agora, por causa que, tipo, aí minha mãe. Olha a Tia Nina. Nossa. Meu, a gente não tem culpa. Ela veio escondida, foi ato dela. Eu perguntei mil vezes pra ela. Ela não falou que os pais dela tinham deixado, que o irmão dela tinha deixado. E o pior é que ela jurou pela nossa amizade que os pais dela tinham deixado. Ela não deixou. Daí ela não deixou ela ver escondida, ela foi uma trouxa. Não, Pedro, fica aqui com nós. Não, eu quero essa amizade daqui. Meu Deus. Só mais sabe que ela tem. Ele tá muito bravo comigo, porque, de verdade, eu jurei pela nossa amizade. Chama ela aqui, hein? Eu acho que eu vou prender ela, tem que ouvir. Só que ela não vai ficar falando. Eu não sou, tipo, não tem pra falar toda vez. Mas quantas vezes vai ficar falando toda vez? Ah, mas vamos falar umas coisas boas, então? Rapaz, eu quero ir pra praia, pular. Eu quero tomar um solzinho. Pô, eu quero esse sol que não abre. Vim pra praia pra chover? Pelo amor de Deus, lá em Londrina tá fazendo um solzão, viu? Vim, tá? Vim, tá? Vim, tá? Acorda. Eu tô com um sol. Cara, eu quero muito pra você. Sai do quarto, cara, que agonhita. Amanhã vai fazer sol. Você é no luxo, cara? E aí, você vai falar pra praia. Eu acho que falar das manharadas. Só tirar aqui a camiseta, mostrar barriguinha de chope. Eu vou usar essa... Nossa, eu pira, hein? Eu pira, hein? Eu pira, hein? Com duas horinhas? Com duas horinhas, não. Tem no real, uma hora. Eu juro, se a mãe tiver sol, vou na praia. Eu tava arrancando um pelinho. Não, você vai arrancar essa pera. Eu sigo que você puxa. Eu sigo que você puxa. Nossa, é bom? É, se a mãe tiver sol, vamos? Vamos? Vamos. Não, tipo um, marca. Mas a mãe vai juntar o ciclo. Tipo um, marca. Mas a mãe vai juntar o ciclo. Não, acho que... Ô, mãe! Esse ciclone! É? Amanhã vai ter ciclone. Ciclone e minha astrobracia destino. É a mãozinha. É a mãozinha. Ela vai atrás de uma mulher, né? Ela vai atrás de uma mulher, né? Ela vai atrás de uma mulher, né? É, não. É, não. É, não. É a mãozinha. É, não. Eu não bora de pensar que a Júlia, que eu quero que ela saia daí. Você ia gostar, né? Hã? Muito bem. Ah, não é que eu ia gostar. Aí chegam os velhos lá, bebam. Vai enxocar essa esmeralda. Está falando do meu pai, é? Gostei muito. Seu pai deve estar lá pescando agora. Vamos usar as suas mãos. Seu pai deve estar lá pescando agora. Se sua mulher ficar sabendo disso aí, vai dar ruim. É a minha de quem? Su. A Leticia? É. O que que eu falei? Mano, eu não tenho como mais eu trazer homens nessa casa, porque só tem homens nessa bosta. Mas ele não falou nada, só o que eu tô falando. Ele falou assim, eu não gostei, eu asmei. Eu não gostei? Ah, pegar o levo, você nunca viu isso, né? Não gostei, não gostei, eu asmei, eu asmei. Eu tô com sono, tô com vontade de ver algumas coisas. Nossa, esse tempo tá bom pra dormir de colchinha, né? Você também acha? Aham. Tô louco. Olha só, mano. Gente, o que é isso que eles tão fazendo? Sei que nós dois vai ficar quentinho daqui a pouco. Tô, eu vou ficar quentinho com uma pessoa, isso sim. Quem me dera? Quem me dera, cara? Ah, eu tô entendendo. Eu não vou sair desse quarto, pelo amor de Deus. Eu não tô entendendo. Rapaz, mas eu tô precisando de uma mulher mesmo. Tá batendo nele, por quê? Nossa, viada. Eu mato com um segredo. Nossa, mas esse é mesmo, hein? Enfim, gente, tchau. Não vou ficar com a menina, vocês se estressam muito. Tchau, tchau. Tá brincando só. Mentira. Não é burra. Sim. Vamos, mano. Vamos procurar o nome da cidade. Tem um lugar que a gente arrumou um homem. Vamos, vamos, vamos. Ai. Ai. Nossa, agora eu vou matar você, mano. Ah. Por que o Arthur tá falando de mulher, cara? Esse cara tem problema. Por que ele fica fazendo essas coisas com Vinicius, cara? Sem noção total. Por que ele fala isso? É sério. Por que o Vinicius nunca vai fazer essas coisas com ele? Só pecar alguém, hein? Só pecar alguém, gente. O que é isso que eles tão falando, mano? A gente já sabe quem é o Vitor vai se apecar? Tchau. Tchau. Abre. Se apecar, gente, é isso aqui. Olha as coisas que os moleques tão falando, mano. Que que é isso, tio? Após, a outra tá na seca aqui, né? Eu vou dar uma procurada de boa. Tá bem, tranquilo. Minha mulher tá aqui. Como é? É. É. Vitor. Vitor. Como você fez? Rapaz, eu achei uma aqui. Ah, não. Ela disse que está ali. Tenho certeza. Por que? tenham um pouco de vida. Como antes, você viu? Sabia, mano. Ela é muito fã. Meu Deus do céu, mano. O iPhone, você... Foi, do nada, eu achei assim, ó. Ela está em cima dos tênis. Na conversa. A gente conversando aqui… Meu Deus, estão em cima dos tênis! Ela postsou aqui. A gente comprou as cobertas. Ah, não, você vai dobrar. Ah, não vou dobrar. Vai dobrar, sim. Levantei aqui. Olha aqui, segura aqui. Nossa, aqui ela bagunça uma sopa aí de cima ali, ó. Se tiver meu Jordan amassado... Ali, tá os dois pés ali. Olha isso, tudo torta. É, amor, é essa a pessoa que você quer pra sua vida? É, então... Desse jeito que tá aí, nem eu quero com meu amigo. Que que você tava falando de mulher? Que que você tava falando de achar a pessoa, hein? Que que é isso que você tá falando? Eu dei uma explicação, sou solteiro, faço o que eu quero. E você? Vobozinha! Vobozinha, olha essa daí! Pode parar com essas coisas aí, que mulher nossa! É, que mulher o quê? Quem tá olhando, eu procurei meus amigos, sou solteiro. Você é muito lerdinha, né? Rapaz, é porque ela vai... Mano, eu comecei a ouvir, tipo assim, os moleque conversando aqui, eu comecei a ouvir uma voz, tipo, bem no fone, tipo... Aí beleza, eu já fiquei cabrendo, já tenho olhado aqui. Do nada, eu vejo uma monta de coberta dentro do meu guarda-roupa. Eu dei uma coberta... Olha que cara, sem noção! Sem noção, mas era só uma brincadeirinha. Brincadeirinha de mau gosto, né? Por que você acha? A gente já tá trocada aqui, coloca a tromba de fora. O que é isso? O que é isso? Ai, eu saio do banho, vou me trocar. Você quer que eu me troque como? Mas eu sabia que você não ia se trocar. Aham, sabia. É, e os meninos, se ouvissem alguma coisa, ia ficar bem... Ia ficar bem... E a Lárcia não ia ver. Mas enfim... Por quê? Acabou com vocês. Mas enfim, era só uma brincadeirinha. Eu queria saber o que vocês, garotos, falam. Quanto meninas não estão no quarto. Mas é isso, eu andei pra cá, priminha... Ah, priminha, nem sabia de nada. Mas enfim, trolagem com sucesso, eu só queria saber. Ah, trolagem com sucesso é onde? Eu peguei a trolagem. Mas eu consegui ouvir tudo o que você tava falando. Deu certo? Isso que eu tô falando. A gente já sabia, gente. Que carinha é esse? Mas o que é isso? O que é isso? Nada só. É só um carinho, é de amigos, assim. Ué, Dur? Você tá ferrada? Ué, Clara? Olha, cabelo duro. Mas tá bom, gente. É isso, eu vou parar aqui de gravar, porque... Deu uma merda aqui agora com a dor e com o João aqui.